Mano, o que que é isso? Oi, o que que eu tô escutando? Ah, é uma banda alternativa do leste asiático Que você não conhece Mano, eu não gosto de ficar falando o nome da banda Porque tá tipo, fica famosinha E aí, perde a graça, entendeu? Mas qual o nome? Blackpink Professora, eu posso jogar futebol com os meninos na educação física? Mano, eu odeio jogar vôlei com as meninas, sabe? Qual que é o problema? Deu gostar de futebol, Lucas E ser menina? Saco, mano Mas eu nem falei nada Nossa, só porque eu jogo melhor que você É o Neymar jogando, gente? Você toma café com açúcar Mas você sabe que é o jeito errado de tomar, né? Tudo bem, né? Não é todo mundo que consegue tomar café sem açúcar E ser conceitual, sabe? Ah, mano, para! Você tá me filmando escondido, mano Para! Eu nem tô com o celular Você vai postar isso no Stories? Não Mano, vai todo mundo olhar pra mim de saco Que vergonha Me marca, por favor, no Stories